Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu fui o vestido de acho E acho que nunca estirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol ensinou O sol que atravessa a estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso que eu canto Não posso parar Por isso essa foi tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para No entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo O fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o bem, é o som Eu vi muitos cabelos brancos Eu vi muitos som me explicando Eu vi muitos cabelos brancos Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Não posso parar